Mundo Pita Mais um ano que se passa Mais um dia todo seu Todo mundo te abraça E diz que você cresceu Para, 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 para tudo Vamos cantar eu e você também Toda a alegria desse mundo Para quem comemora agora o parabéns 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 Para você Parabéns Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneco e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa ou seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar Deus me fez mãe pra te ensinar crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir O meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Que o nosso amor não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar Que no meu coração Eu sei você vai sempre estar Eu juro que o meu amor contigo Vai seguir Vai seguir Vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Vai sempre estar Aqui Aqui Para sempre Meu amor Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Aqui Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa linda demais Princesa linda demais Aos olhos do Pai Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar, razão para viver Vir na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Ter um sonho todo azul Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar, razão para viver Vir na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar